Fala galera, tudo bem com vocês? Uma coisa que eu acho bem legal na Fusca Fora o painel do carro, o estilo Tudo mais É que o carro é um carro simples A chave fica de cá A chave do limpador Do Parabisa fica de cá Tem o Fusca aqui Lógico Aqui fica a seta E pra passar do farol alto Pro baixo, tá certo? Aqui você tem A chave do bicicleta, tudo mais É um painel super simples Pra ligar o farol a esse botão aí Então é um carro simples O rádio do Fusca fica aqui A tampa do portão novo ali A alça, tudo mais Ventilador a saída de cá No Fusca 77, 74 Fusca 1200L Então é um carro que se você olhar o painel É um painel básico e simples Não tem muita diferença para um carro moderno Porém, lógico O ventilador não é elétrico Mas tem aqui nesse carro Então é um carro que já é mais atual Que o Fusca, por exemplo Um Fusca 60 Tá? Tem um volante aqui A opção de colocar o volante moderno Tipo o volante do Gol Tem Você consegue colocar aqui Normalmente o volante Por exemplo do Gol Tá? O volante Vai do Voyage Gol GT Gol GTI Gol GTS Qualquer Gol que você quiser colocar Dependendo do modelo do volante Dá para colocar Tá? Porque o encaixe desse Fusca aqui Já dá A partir de 77, 74, 77 Acho que é diferente, né? Mas o 77 eu tenho certeza que é diferente O encaixe do volante Tá certo? Aqui você tem um câmbio com quatro marchas Tá? Bem simples E a ré O volante do carro fica de cá Velocímetro Rodômetro total Tá? Luz de Pressão do óleo Luz Alternador ao dínamo, né? Que é a mesma Tá? E A luz do óleo A luz da bateria Tá? E o marcador de combustível do carro Então é isso Ah, você sabia que o Fusca tem É Tem que falar Não tem termômetro de temperatura Tem